Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, se tu caiu por aqui de paraquedas. Eu sou a Carolina e aqui eu posto muito conteúdo relacionado a moda, beleza, lucro, estudia, resenhas, comprinhas, dicas de perfume. E hoje eu vim trazer aqui produtos de beleza que eu não fico sem. Não trouxe nesse vídeo itens de maquiagem, que eu pretendo fazer um vídeo à parte, só com itens de maquiagem que eu não vivo sem. E até eu pensei assim, ai meu Deus, o que será que eu não vivo sem? E aí eu fui pensando, pensando e pondo no papel assim, meu Deus, eu não fui muito sucinta na confecção dessa lista, mas é que realmente tem muitas coisinhas assim que fazem parte do meu cotidiano, da minha rotina de beleza. Eu espero que tu goste desse vídeo e comente aqui embaixo se tem algum produto que é assim, que tu fica muito viciada, que tu é refém dele e não vive sem. E aí, gente, então vamos criar um critério. Acho que eu vou falar primeiro de skincare e produtos que eu não fico sem. E eu não fico sem, gente, o sabonete facial da Renew. Esse aqui, ó, agora está de roupinha nova. Ele é para todos os tipos de pele e quem acompanha o canal sabe que eu já usei muitos desses frascos. Eu realmente não fico sem esse sabonete facial aqui. Sou apaixonada por ele, tá, gente? Um outro item que eu não fico sem, também da Renew, que é protetor solar. Eu amo os protetores solares da Renew, tem um ótimo custo-benefício. E uma vez eu fui numa dermatologista, ela não gosta muito dos protetores da Renew, mas eu sigo usando porque, pra mim, eu gosto. Eu sinto que a minha pele também gosta e minha pele é super protegida com Renew e continuo usando. É um produto que eu não fico sem. Continuando de skincare, quem é seguidor raiz já sabe de tanta vez que eu falo aqui, tantas vezes que eu falei, né? Tanta vez ficou meio esquisito, né, gente? E eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos que o creme Nivea da Latinha Azul. Eu sou apaixonada por esse hidratante. Eu tenho a pele seca e eu uso no rosto todo. Acho um excelente produto pra ser usado como primer, antes da base, na maquiagem. E ele funciona muito bem pra áreas ressecadas. Se a tua pele for oleosa, experimente passar a noite antes de dormir, que o resultado é fabuloso. Ele deixa a pele belíssima. Ele é um hidratante bem espesso, bem grosso, mas ele segura muito a hidratação da pele. E eu sou muito apaixonada por esse hidratante. É um hidratante que eu já usei nem sei quantos, tanto que eu já compro dessa versão maior, que é a versão de 145 gramas. Tem várias versões, tem versões bem pequenininhas, assim, potinhos pequenos. Mas pra mim não compensa, porque é um hidratante que eu realmente uso muito e adoro. Inclusive, tem um vídeo mais antigo aqui no canal, ensinando a fazer uma máscara de hidratação mais potente, usando o creme Nivea em quantidades generosas. O outro produto, gente, que eu não fico sem, e eu aconselho você a não ficar sem, ainda mais se você tem mais de 25, 30 anos, que é o ácido hialurônico. Gente, o ácido hialurônico é um componente que a gente já tem na nossa pele, mas que a gente vai perdendo com o passar dos anos. Então, é super interessante a gente aplicar na nossa pele. E eu não fico sem. Desde que eu comecei a fazer uso, a incluir esse produto, esse ácido, na minha rotina, eu sinto uma diferença gigantesca na minha pele. E é um produto que eu não fico sem. O outro, também, que eu não fico sem, é vitamina C. Tenho usado muito essa aqui da Garnier. Ela é ótima para quem tem pele mais oleosa, ela é leitosa, assim, ó. Não é tão cara. E a vitamina C, ela previne envelhecimento, ela atenua manchas, ela é boa para a olheira, ela tem vários benefícios. E ela potencializa o efeito do protetor solar, que é a nossa fórmula da juventude. Eu sempre comento que o protetor solar é a nossa fórmula da juventude. Por isso, não fico sem vitamina C. Gente, seja lá qual for, eu preciso de uma vitamina C. De skincare, gente, isso aqui é o meu básico que eu não fico sem, tá? Daria para ser uma rotina, inclusive, né? Para o corpo, o que eu não fico sem? Óleo de amêndoas. E aí, gente, eu gosto de usar esses que eu compro em perfumaria mesmo. Eu gosto dos óleos Seve, da Natura. Eu gosto dos óleos da Nativa Spa, do Boticário. Eu gosto de óleos que vêm em kits de perfume, que tem aquela fragrância super cheirosa, que exala o banheiro, etc, etc. Amo! Porém, eu não fico sem esses raiz aqui, ó. Esses óleos de amêndoa raiz, que são de lojas baratinhas, assim. Eu sou apaixonada por esses óleos. Não fico sem, literalmente. E outro produto de corpo, que eu não fico sem. Hidratantes da Natura, hidratante todo dia da Natura. Eu amo, tenho várias fragrâncias deles. Por quê? Porque eles hidratam muito e eles têm uma perfumação fabulosa. Esse aqui é de algodão, gente. É uma delícia, é um cheiro de conforto, um cheiro de banho tomado. É delicioso passar isso aqui. E eu sou apaixonada. E um outro hidratante, que eu literalmente não fico sem, pelo perfume que ele tem mesmo, que ele substitui qualquer perfume, ele deixa muito rastro. É o hidratante acetinado do perfume Elize tradicional. Eu sempre falo desse hidratante aqui, gente. No! Ai, meu Deus, é muito gostoso. É um cheiro, é um floral branco com chipre, assim, sabe? Sofisticadérrimo. É a cara da riqueza esse hidratante aqui. Eu sou apaixonada. Só a embalagem dele, né, gente? Olha só, é um luxo. E é um hidratante que eu literalmente não fico sem e amo. Também de corpo. Antes que eu esqueça que eu não fico sem, sempre recompro. O esfoliante Labotrate. Ele ficou... Ele recebeu muita fama no ano passado, em razão de alguns vídeos do TikTok. E eu acho que ele merece a fama que tem, apesar de que ela aumentou o preço, né? Pela procura. E eu adoro esse aqui de morango, porque eu já comentei também que eu adoro fragrâncias que tenham notas de morango. Ele faz, gente, ele é bem grossinho. Ele faz uma esfoliação mais grossinha, mais pesada mesmo, tá? Diz que é pra fazer no rosto e no corpo. Eu não gosto, tá? Eu prefiro fazer só no corpo, porque no rosto eu acho que é uma parte mais delicada pra esses grânulos aqui, ó. Tanto que eu não sei se vocês percebem, olha, é grão mesmo, sabe? De um açúcar, aquele açúcar esfoliante. É nesse nível, tá? E agora, entrando no quesito cabelo, eu vou mostrar um item que eu mostrei poucas vezes aqui no canal, mas é um item que está comigo há muitos anos, que eu não fico sem. E eu tô falando desse spray gloss aqui, ó, da Charmin. Ele é um produto que ele é protetor térmico. Ele dá brilho no cabelo. Olha, gente. Opa! E ele é assim, ó, ele deixa um perfume. Ele é como se fosse um óleo reparador em spray. É isso que eu penso dele. E ele serve também pra te usar antes de fazer escova, antes de fazer chapinha, pra usar depois. Ele é maravilhoso. Sou super, super apaixonada. Ele é até melhor pra ser usado em casos de escova e etc., do que no cabelo natural. Mas eu gosto de usar mesmo assim, principalmente pela performação que ele tem. E aí, de creme pra pentear. Ele já foi favorito, já voltou e etc. Eu gosto de ter um creme pra pentear que seja ativador de cachos. Isso é que eu não fico sem. E atualmente, o meu favorito tem sido esse aqui, ó. Meu Cacho Minha Vida, da Lola Cosmetics. Ele define muito bem o meu cabelo. Deixa ele com aquele efeito bonito, de cacho, assim mesmo. E tem sido o meu favorito. Pra fechar, de produtos que eu não fico sem e itens de cabelo, eu não posso deixar de trazer aqui o óleo extraordinário da Euseve. Porque ele é muito levinho. Não pesa nada o meu cabelo. Meu cabelo é fino, ele não gosta muito de óleo reparador de pontas. Mas esse aqui, ele ama. E por isso eu trouxe ele aqui, pra dizer que é um produto que sem dúvida eu não fico sem. Porque ele mudou a saúde dos meus cabelos. Desde que eu comecei a fazer o uso de óleos com mais frequência, o meu cabelo ficou muito mais encorpado e mais forte. E com pontas mais bonitas. E esse foi o vídeo de hoje com os meus produtos favoritos, que eu não fico sem na vida, em hipótese alguma. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, comentar, deixar um like, que isso me ajuda muito. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!